Senhoras e senhores, boa noite. É com satisfação que a Câmara Municipal de Vitória recebe a todos para a sessão solene em homenagem aos 64 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nesse instante, convidamos o vereador proponente da sessão, Rogerinho Pinheiro, para fazer a abertura solene conforme é regimental. Convidamos para compor a mesa o pastor Adriano Barcelos Fraga. Para acompanhá-los, convidamos também o pastor Anderson Nunes Delfino. Convidamos a missionária Andréia Delfino Fraga. E para compor a mesa também, convidamos o pastor Juarez Bernardo da Silva. Senhoras e senhores, nesse instante, convidamos a todos para que, em pé, possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Brasil tem um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, visorio límpido, a imagem do museu resplandece. Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Em tarde, eternamente, ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado a sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonios, limpos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, ostentas, estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Mas no futuro e glória não passava Mas serveis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá porada Entre outras mil, mais com o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol As mães gentil Pátria amada, Brasil Neste instante será executado O hino da Igreja do Evangelho Quadrangular 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 Vem aos altos avançais, nada de temer Vamos termos batalhar, todos pra vencer Vai conosco, General, nosso bom Jesus Ele nos dará vitória pela cruz Avante, pois, e sem parar O Evangelho anunciar O Evangelho vai manipular Para Deus o nosso eterno Pai Pois Cristo salva o pecador Para que seja um bom cristão Curar também a sua dor Qualquer doença e aflição Com seu poder é batizar Do céu virá pra nos levar E com Ele nós abermos Sempre te reinar Vamos templos levantar Por todo o Brasil A pregar sem descansar Nosso Rei gentil Vamos missionário O Evangelho vai Pois Cristo salva o pecador Para que seja um bom cristão Por essa bem Por essa bem a sua dor Qualquer doença e aflição O seu poder é batizar O céu virá pra nos levar Que o Senhor virá pra nos levar Boa noite a todos Boa noite a todos Paz seja com todos Amém É Às vezes eu esqueço Quase que eu falo isso aqui Quando eu vou cumprimentar os vereadores Mas Eu quero antes de iniciar Eu gostaria de convidar o pastor Márcio O pastor Luciano Pra fazer a senta aqui na mesa Gostaria de pedir alguém aqui Jefinho Coloca umas duas cadeiras aqui Pro pastor Luciano Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Pela presença deles aqui Pra fazer a senta aqui na mesa também São os nossos pastores representando A nossa igreja na cidade de Vitória Eu gostaria também de fazer uma correção Que Já pediu lá? Então não preciso mais falar Que já o cerimonial já resolveu Gente Eu quero dizer pra vocês que Estou muito feliz Mais uma oportunidade que a gente está tendo aqui De representar a igreja aqui nessa câmara São 64 anos Da igreja do Evangelho Quadrângulo lá no Brasil E nós vamos daqui a pouquinho passar um vídeo pra vocês Algumas pessoas já assistiram Mas nós vamos aproveitar também, pastor E deixar registrado Nessa casa de leis Porque vai ficar Para sempre nos anais da casa Talvez daqui 100 anos 150 anos E talvez se algum dia viesse perder Um motivo ou outro Algumas dessas imagens Que são tão importantes pra nós Vai poder ser achada através Aqui Dos anais aqui da Câmara Municipal de Vitória Então assim Eu quero É Um motivo de muita alegria Estar parabenizando a todos os pastores aqui na mesa Que nós temos o pastor subintendente Que todo mundo já conhece Que é o pastor Adriano A sua esposa A missionária Andréia Estamos aqui o pastor Anderson Estamos aqui o pastor Juarez Temos aqui também o pastor Luciano E o Márcio Clay Temos a esposa aqui do Márcio A esposa também Do pastor Anderson Aqui a Eliana Temos a pastora Damares Que está aqui também E os outros irmãos que estão aqui nos prestigiando Eu quero Passar pra vocês E dizer que durante essa nossa Nesse tempo Com o mandato Eu sempre tive uma postura de defesa Ao nome da Igreja do Evangelho Quadrangular Apresentamos projetos importantes aqui Como eu já falei em outras oportunidades E sempre Quando tenho oportunidades Pastor Pastores Eu sempre Faço questão De estar colocando Usando nossa igreja como exemplo Usando nossa igreja como 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 É Algo Que realmente assim Tem transformado vidas Não só na cidade de Vitória Mas também Em todo o Brasil E até mesmo fora Do nosso país Então eu sempre tenho Tido uma postura De defesa desse Evangelho E quero aproveitar Antes da gente assistir o vídeo Estar parabenizando Toda a igreja Em nome do Pastor Adriano Que é o nosso líder maior aqui Nessa noite Toda a igreja Toda a membresia Por esses 64 anos Por esses 64 anos E na realidade Quem ganha com isso É a nossa cidade São as nossas comunidades Por teres pastores abençoados Lideranças abençoadas Que fazem um trabalho importantíssimo Socialmente Dentro das comunidades Imagina só Se não houvesse as igrejas Hoje nas comunidades Hoje nós Ouvimos às vezes Algumas pessoas Que Que critica Que são contra Ou tem Um pensamento diferente Ou uma religião É Contrária A nossa Então muitas vezes É Critica Uma posição das igrejas evangélicas A forma de como funciona Ou qualquer uma outra coisa Em relação Nesse sentido Mas esquecem Do bem Que as igrejas evangélicas E E assim Aqui a igreja do evangelho quadrangular O qual Estamos Comemorando o aniversário De 64 anos O bem Que Elas fazem Para as comunidades Imagina só Pastor Anderson Se não houvesse Igreja na região Da Grande Santo Antônio Imagina o Pastor Adriano Se tivesse Igreja na nossa região Imagina pastores Se não houvesse igreja Na região De onde Que vocês pastoreiam Como Seria difícil A convivência Como Talvez Hoje Nós reclamamos muito Pela Insegurança Pela quantidade De crimes Às vezes É Questões Sociais Mas Imagina só Como seria isso Se não Tivesse as igrejas Nas comunidades Como Qual o tamanho Seria A violência Será que talvez A gente conseguiria Medir A violência Quantas pessoas Que a gente conheceu Que teve a transformação De vida Através do trabalho Da igreja Quantas famílias Que foram assim Realmente Ressuscitadas Para a vida Para o convívio Para o convívio Social Através Do evangelho Que são pregados Quantas vezes Nós mesmos Que somos Hoje É Testemunho Dessa grande obra Através Do agir Do Espírito Santo Da presença De Jesus Cristo Nas nossas vidas Somos Somos Fieis Testemunho Do que Do que Acontece Diretamente Na vida social Das pessoas E eu fico imaginando Se nós Conhecedores Dessa palavra Se nós Conhecedores Desse evangelho Às vezes Não Às vezes não Melhor dizendo Sempre Precisamos Desse Refrigério Dessa Palavra Dessa presença Viva do Espírito Santo Em nossas vidas Imagina só Aqueles que não conhecem A palavra de Deus Então assim Eu quero Deixar assim Uma Uma Bem claro Aqui nessa noite Que minha alegria Ela é imensa Gostaria hoje Que tivesse realmente Todas as galerias Aqui lotadas Tivesse gente Do lado de fora Mas nós sabemos também Que hoje Hoje é um dia importante Para o Ministério Quadrangular Porque inicia hoje Né pastor Em muitas igrejas É A A campanha Né Qual o nome da campanha Mesmo Jeovagiré É verdade Estia esquecendo Campanha Jeovagiré Em muitas igrejas Por isso Nós não temos A presença Maciça Aqui Da nossa Membresia Como aconteceu Né Em outras Oportunidades Que nós fizemos Aqui Os eventos Da igreja Aqui nessa Casa de Leis Mas eu Quero dizer Para vocês Que Tudo que acontece Eu creio Assim Que é da vontade Da permissão Do Senhor E é para Engrandecer E glorificar O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então assim Nós vamos agora Assistir ao vídeo E logo após Nós vamos abrir fala Para os pastores Vou dar um tempo maior Só para o superintendente Depois um tempo menor Para cada pastores Amém Vamos assistir o vídeo agora Esse documentário Que você vai assistir agora É um resumo histórico Do que é A igreja do Evangelho Quadrangular Inclusive Eu creio Que nós somos A única igreja No mundo Que ainda tem Imagens Da sua fundadora A Imé Saint Macpherson São imagens Filmadas Há 90 anos Atrás Ela falando Ela pregando E nós ouvimos A sua voz E nós somos Também A única igreja Que tem As imagens Do primeiro Culto Do primeiro Boa noite Do primeiro God bless you Ou seja Deus abençoe você Que foi dado Pelo fundador Da igreja Do Evangelho Quadrangular Haroldo Williams Você vai ver Nesse documentário O que acontece Quando você Dá o seu dízimo A sua oferta Aí na sua igreja Compras de terrenos Construção De templos Convenções Congressos Seminários E além de tudo Meus amados Uma obra social Muito bonita Que você vai ver Agora Então Veja o que acontece Quando você Dá o seu dízimo E a sua oferta Nesse grande Histórico Do que é A igreja Do Evangelho Quadrangular No Brasil A década de 20 Foi dura Com um cenário Realista Que parecia Na verdade Um filme Assustador Que mostrava O drama Da vida E foi exatamente No começo Desta mesma década Que foi marcada Por tantas destruições Que uma mulher De nome canadense Foi levantada Por Deus Para iniciar A jornada De uma potência A ser usada Pelas mãos de Cristo Numa época Em que as mulheres Não tinham o poder De serem ouvidas Ela teve o ousado Êxito De reunir milhares De pessoas Ao som De sua própria voz Levando para a alma Delas Um tanto de esperança De paz E da certeza De que mesmo Em meio ao caos Existia um Deus de amor Para cada dor Que enfrentariam Amy Simple McPherson Foi uma mulher Tão notável Que até hoje em dia É considerada Uma das 100 pessoas Mais importantes do mundo Segundo a revista Time Foi ela Quem Deus escolheu E deu a visão Do único Evangelho quadrangular Ordenando Que a fundamentasse No mundo Assim Amy fez E é sobre Essa grande história Que vamos falar Neste documentário O início O início da Igreja do Evangelho Quadrangular Começou com o Templo dos Anjos Em Los Angeles No ano de 1922 Fundado pelas mãos Da própria Amy Um ano depois da fundação Amy inaugurava A escola bíblica Que veio a ser O farol da Igreja do Evangelho Quadrangular Internacional Amy fundou ainda A KFSG Primeira rádio evangélica Dos Estados Unidos E foi considerada A pioneira No uso da mídia moderna Pois dezenas De milhares De pessoas Foram alcançadas Para Cristo Por suas pregações Pelo rádio Eu estou vencendo Para ajudar Para você Se eu puder Para a polícia Dê-me um Pobreza Para a alma Dê-me um Amor No Brasil A história da Igreja Quadrangular IEQ Como é carinhosamente Conhecida Começou em 1951 Através dos missionários Quadrangulares Harold Edwin Williams E Jesus Emílio Vazquez Os destemidos missionários Iniciaram um trabalho Forte de evangelização Brasil afora E começaram a realizar Cultos em tendas circenses Estratégia usada por eles Para atrair tanto Esses dispersos E amantes da TV Quanto os receosos De entrarem em igrejas Que não fossem As do catolicismo Apostólico Romano A primeira tenda Foi erguida por Harold Williams No bairro do Cambuci Na cidade de São Paulo Boa noite amigos Bem-vindo ao nosso culto E como dizemos em inglês O Senhor te abençoe E bem-vindo ao nosso serviço Hoje é o nosso primeiro culto Na tenda de Jesus Hoje em dia A primeira IEQ no Brasil Fundada em São João da Boa Vista Conta com 1.200 membros ativos Que são diariamente assistidos Cuidados E amados pelo pastor atual Mesmo depois desses 60 anos de existência Os cultos ainda são ministrados Com o mesmo sentimento do início Com unção Adoração E com muita responsabilidade De se pregar O verdadeiro evangelho de Cristo Desde o princípio dessa igreja Antes da inauguração Eu vinha na escola dominical Eu e uma irmã minha Que está aqui presente E eu frequentava essa escola Na época do americano E aí o pastor cantou os corinhos Depois fez a pregação Da palavra Depois ele fez um apelo Quem ia aceitar Jesus como salvador Eu levantei a mão aceitando Me senti movido Movido pelo Espírito Santo Eu me emociono A contar essa história Porque foi Através dessa igreja Essa denominação Que o evangelho Foi levado a mim É por isso Que eu amo a igreja Do evangelho Que é um lugar Porque através dela Eu Aceitei Jesus Minha família Que dedicaram A seguir O evangelho Pregado por ela Eu vou me mudar Mas não é problema Eu vou me mudar Ali cerçada No sentimento De alcançar o perdido A qualquer custo A IEQ brasileira Cuida diariamente Dos povos Que habitam os continentes Ao todo 21 países Incluindo as etnias Árabes E asiáticas São alcançadas Pelo poder Da palavra de Deus Por meio Dos seus 55 missionários Que com intrepidez Abriram mão De suas vidas Para se dedicarem Integralmente Ao serviço E apresentar O amor de Jesus Para o mundo Projetos como Construindo Valores Vida Sementinha Sementinha Obreiros 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 E missionários Aprovados Pelo Senhor Para que com Coerência No cristianismo Manejem bem A palavra Da verdade A IEQ brasileira Investe fortemente Na preparação De cursos E treinamentos Para capacitar Com excelência Pessoas Para o serviço De Jesus Além da escola Bíblica Quadrangular Um departamento Da IEQ Que os cristãos E novos convertidos Tem oportunidade De estudar A palavra de Deus Aprender sobre o caminho Cristão E crescer espiritualmente A IEQ brasileira Tem o ITQ Instituto Teológico Quadrangular Que é um centro Educacional De referência nacional Na formação De líderes cristãos A IEQ brasileira Desenvolve Inúmeros programas Sociais Pelo país O projeto Margarida É uma ação Da Coordenadoria Nacional De mulheres Que tem um forte Trabalho no combate E prevenção De doenças Como câncer de mama E infarto Para isso Um ônibus Equipado com mamógrafo E eletrocardiograma Atende várias cidades Do Brasil Auxiliando as mulheres Que não teriam Condições financeiras Para realizar Estes exames O projeto SOS É um pioneiro E referenciado Trabalho social Da IEQ brasileira Que organiza Doações de alimentos Roupas Brinquedos Produtos de higiene Pessoal E bíblias Que são entregues A população No interior do Brasil A IEQ brasileira Expande Brasil Afora Um grande trabalho Com células Sendo prova De inesquecíveis Experiências Que as mãos de Deus Escrevem na vida De tantas pessoas A gente tem desenvolvido Aqui um trabalho Com células Há mais ou menos Dois anos E essa célula Começou a crescer E ter muitos adolescentes No início veio muito pouco Foi tão difícil Por quê? Que vinha poucas pessoas Mas um pouco A gente foi continuando Permaneceu Perseverou Hoje nós estamos Abrangindo toda a favela E Deus abençoou E foi juntando E foi multiplicando E aos poucos Acabou enchendo a casa E a gente faz Essa multiplicação Porque quando enche muito A gente multiplica E passa para outra caixa Oi, meu nome é Adão Eu tenho 30 anos Eu fui envolvido Com tráfico de droga 14 anos Eu tive um privilégio De nascer num lar cristão Só que eu não dei valor E através da minha desobediência Eu fui parar no meio de hospital E Deus tocou no meu coração Num dia trabalhando Deus tocou no meu coração Eu liguei para minha esposa Disse para mim Aquela oferta Que está guardada Para a gente fazer a reforma Deus tocou no meu coração Para me ofertar Na casa do Senhor Hoje eu faço parte Da igreja do Evangelho Quadrangular Funcionam três células Na minha casa Sem uma feminina E duas masculinas Eu internei Dia 18 de março de 2007 Através de bebida alcoólica Tive pancreatite Tineca de hemorragia de caduda alcoólica E nos enganaram várias vezes Mas graças a Deus A última palavra É a do Senhor Jesus Na segunda Eu fui normal para o trabalho Trabalhando normalmente Logo após o almoço A diretoria da empresa Me chamou Falou que precisava ter um corte Na empresa E eu estava incluído Naquele corte Mas aí eles me chamaram E fizeram uma proposta Falei Olha Nós vamos terceirizar Nós vamos mandar As máquinas da empresa Para você começar O seu negócio Deus tem mudado a história Da minha casa Da minha família Na minha casa Não tinha ninguém convertido Hoje somos todos Meu pai, minha mãe E seis irmãos E Deus não tem deixado Faltar nada Temos dizimado Ofertado E Deus não tem deixado Faltar nada Para mim E para minha família E Deus tem mudado a história A minha e dos meus amigos Com a minha conversão E a minha família Conheceu a igreja Evangelho Quadrangular Me adotou em oração Fizeram várias campanhas Na igreja E através disso A palavra de Deus Chegou até a mim No hospital E assim que eu entreguei A vida para Jesus Ele mudou a minha história Ele me curou Me libertou Me salvou E transformou A minha vida Hoje nós trabalhamos Para grandes empresas Da cidade Para a região Já fizemos serviço Até para fora do país E eu creio Que o diferencial Não é Só A nossa Qualidade Mas é a benção De Deus Que está sobre nós Antes de dar continuidade A nossa sessão Vereador Me permite quebrar o protocolo Um pouquinho O senhor comentou Que essa sessão Não é a mais cheia Que o senhor já fez Essa é a terceira sessão Solene em homenagem A igreja do Evangelho Quadrangular Eu tive a oportunidade De estar aqui Nas duas primeiras Na terceira também E se Deus quiser Estarei no ano que vem Também mais uma Que será um importante Jubileu de platina Da igreja do Evangelho Quadrangular 65 anos Eu acho que Deus está preparando E o que está preparado Para vocês está guardado Então pode ficar tranquilo Que Tudo vai acontecer Do jeitinho O que tem que acontecer Retomando o protocolo As formalidades Convidamos agora Para fazer uso da palavra O pastor Adriano Barcelos Fraga Boa noite irmãos Paz seja convosco É com muita alegria Que eu subo nessa tribuna Aqui Mais uma vez Para agradecer a Deus Por esses anos De Evangelho Quadrangular Eu me converti Me batizei Na igreja do Evangelho Quadrangular E não conheço E não conheço Nenhuma outra igreja Como membro E como pastor A não ser a igreja Do Evangelho Quadrangular Quando eu assisti Esse vídeo Eu fiquei lembrando Que a nossa igreja Começou em tendas E chegou hoje Aqui nesse lugar Olha que coisa gloriosa E maravilhosa E eu sei que A maioria de vocês Estão aqui Também tem uma história Com a igreja Quadrangular A igreja chegou No Brasil Há 64 anos atrás Mas chegou Na vida de vocês Quem sabe Há 10 anos atrás Há 15 anos atrás Há 20 anos atrás E com o poder Transformador Desse Evangelho Transformou A sua vida Transformou A sua casa A Claudineia Está aqui bem De frente para mim E eu me lembro Quando Eu mudei Para perto Da casa dela E eu me alegro Em olhar para ela E ver que Eu a evangelizei Junto com a minha esposa E vê-la aqui hoje Ao lado do Rogério Do vereador E vê essa família Tão bonita Tão abençoada Eu me alegro De ver como o evangelho Chegou na vida dela O evangelho quadrangular O evangelho de Deus E transformou A vida dela Então eu entendo Que nessa noite É um motivo De imensa alegria Pelas famílias Que estão aqui Que tiveram Na sua vida O alcance Desse evangelho Tão poderoso E tão eficaz Que é a palavra de Deus E nós temos aqui Hoje nessa noite Somente agradecer a Deus Agradecer a Deus Porque quando a gente vê A história de pioneiros Que vieram para o Brasil Que largaram suas famílias A sua cultura fora E vieram para cá Para trazer esse evangelho Para o nosso coração A gente fica alegre Alegre também Pela história da igreja No estado Quantos pastores que sonharam E também Quem sabe estar aqui No meu lugar Como autoridade Falando do evangelho Sonharam Viram isso Há 30 Há 50 anos atrás O ano que vem A igreja aqui no estado Vai completar O ano que vem não Daqui Em 2017 60 anos Do Espírito Santo Então quantos pastores Que sonharam com isso Que está acontecendo hoje De ver a igreja Com seus membros Inseridos em poderes No estado No município No estado Então isso é motivo De alegria E nesses 64 anos Temos apenas Que agradecer a Deus Pelo seu imenso amor Pela sua bondade E porque esse evangelho Chegou no meu coração No seu coração Na nossa casa E nessa cidade E essa minha palavra De gratidão De amor E de muita alegria Nesse dia E mais uma vez Não podia deixar de fazer isso Parabenizar Ao vereador Rogério O vereador Rogério Pinheiro Que é amigo Que é irmão E que Deus continue E abençoando grandiosamente Seu trabalho E sua vida Em nome de Jesus Dando continuidade Agora aos pronunciamentos A gente convida Para uma breve saudação Se possível De até 3 minutos A pedido da assessoria Do vereador Para dar tempo Para todo mundo falar Convidamos o pastor Anderson Nunes Delfino Boa noite para todos A paz seja com todos A gente fica Feliz por essa Homenagem De 64 anos Eu posso dizer Eu posso dizer que Eu faço parte Dessa história Como A maioria das pessoas Que estão aqui hoje Nasci Nesse ministério Abençoado Que só tem Crescido Não é? Que só tem Expandido Tem alargado As suas fronteiras E louvado Seja Deus Por essa igreja Há 64 anos Ter chegado aqui No Brasil De uma maneira séria De uma maneira Responsável E eu fico feliz Por participar Dessa instituição Dessa igreja Que tem trabalhado Assim Com lisura E a gente percebe Que É uma igreja Pioneira É uma igreja Visionária Que realmente Tem sempre dado Um passo à frente Em tudo aquilo Que tem feito Na evangelização Na parte social Nós vimos Esse documentário Que eu creio Que é único É maravilhoso E eu acho Que serve de exemplo Para todos nós Vereador Rogério Está de parabéns Pelo trabalho Que vem fazendo Que o Senhor Possa Abençoar Mais e mais A nossa igreja E eu creio Que ainda tem Muita coisa pela frente Como igreja Do evangelho Quadrangular Para nós estarmos Fazendo Empenhado Trabalhando Há 44 anos Eu estou nessa igreja Junto Com a minha família E o Senhor Tem nos abençoado Amém Nesse ministério E meu pai Sendo em nome Em nome de Jesus Convidamos agora A missionária Andréa Delfino Fraga Para sua saudação Representando as mulheres Boa noite Paz seja convosco Não pode deixar A saudação Da igreja Do evangelho Quadrangular E lembrar Que a nossa igreja Foi fundada Por uma mulher Então Já que eu sou A única Aqui na mesa Lembrar disso Que a Imê Foi uma mulher Desbravadora Audaciosa A frente do seu tempo Ali eu não lembro Se na parte Que foi editado Se colocou Mas ela foi A primeira Missionária A usar o rádio Como ferramenta De evangelização No mundo Então era uma mulher Que tinha visão De Deus E visão De evangelismo Então Nós estamos aqui Hoje comemorando 64 anos Da igreja No Brasil Uma igreja Que sempre Trabalhou Com a visão De salvação Porque essa É a vontade Do nosso Deus E mesmo Trabalhando No lado espiritual Buscando salvação Buscando a vida eterna Ninguém pode negar Que a igreja Ela é uma agente De transformação Aonde ela chega Nós podemos falar Isso Lá no bairro da Penha Em Santo Antônio Em resistência Lá em todos Os bairros Que estão presentes Aqui Porque nós Vemos isso Nas famílias Nós vemos isso Nas pessoas E é real Por quê? Porque é onde A palavra de Deus Chega O evangelho De Jesus Cristo Chega A vida Chega E a transformação E é por isso Que a gente está Comemorando aqui Hoje Não só pela instituição Pelo que ela Como uma entidade Mas pelo que ela Representa No reino de Deus São 64 anos Ganhando almas Para Jesus Obrigada Amém Continuando Convidamos agora O pastor Juarez Bernardo da Silva Agora vai Boa noite Passa já convosco Amém Glória a Deus Glória a Deus Honras e glórias Ao nome do Senhor Jesus Porque A minha felicidade Meu coração Está saltitando De alegria Por essa Ser a segunda vez Participando Dessa homenagem Mas eu quero Destacar aqui Duas mulheres Que fazem parte Desse Da minha Presença aqui hoje Primeiro Aimee Sempre Marcos E depois A minha mãe Minha mãe Ela Eu era o pior Filho lá em casa Hoje você está Ouvindo aqui Um ex-traficante Um ex-usuário E outras Coisitas mais Então a igreja Do evangelho Quadrangular Ela Faz parte Da minha vida E eu faço Parte da história Da igreja Do evangelho Quadrangular Há 34 Anos Em 81 Eu entreguei Minha vida Para Jesus E de lá Para cá É só vitória Só vitória Então Minha família Toda se converteu Através Do sacrifício Primeiro de Cristo E depois E depois da minha mãe Que orou Jejuou Fez campanha Para a gente Estar aqui hoje É um privilégio Muito grande Para mim É uma alegria Muito grande De fazer parte Ser pastor Nessa igreja Como o pastor Adriano Reverendo Diz É a única igreja Que eu conheço Né Entreguei Minha vida Para Jesus Membro Obreiro E hoje Pastor da igreja E aí a gente Tem que só glorificar O nome do Senhor Jesus Por essa rica oportunidade De fazer parte Desse ministério E estar aqui hoje Para Exaltar o nome Do Senhor Jesus E homenagear Ser homenageado Também Muito obrigado Paz seja convosco Convidamos agora O pastor Luciano Rodrigues Irmãos Boa noite Paz seja convosco Eu também Sou muito feliz De fazer parte Dessa igreja Porque Nesse ano De 2015 Faz 20 anos Que eu faço parte Desse ministério E feliz Porque Até aqui O Senhor Tem nos ajudado Construir minha família Dentro dessa igreja Hoje eu tenho Tenho visto Meus filhos crescerem Dentro do ministério Meu filho tem 10 anos Já é baterista Na igreja Caminhando Eu fico honrado Com isso Porque essa igreja Tem nos ensinado muito O pastor Adriano Está ali Nosso superintendente Ele que me Afundou lá na água Que me matou Aquele velho homem E ressuscitou eu Para a glória do Senhor Sou muito honrado De ter o pastor Adriano Como nosso superintendente Nosso amigo Vereador Rogerinho É uma bênção Também na minha vida E essa igreja Ela tem uma história Muito linda Cada dia que passa A gente fica honrado De fazer parte Desse ministério Por incrível que pareça Meu pai Meu pai mesmo Ele Qualquer coisa Que ele vai fazer Ele me pede Ele me pede ajuda Se ele vai comprar um carro Ele me chama Eu quero estar com você Os amigos dele Que encontram com ele Fala assim Meu filho é pastor Da igreja quadrangular Então assim Eu fico honrado De saber que essa igreja Ela mudou a minha vida Mudou a minha história E tem mudado a história Da minha família Então agradeço muito a Deus Por essa instituição E eu quero a cada dia Mais honrar esse ministério Porque é o que Deus Colocou na nossa vida E eu tenho certeza Que em cada lugar Que a quadrangular chega Ela faz história Amém? Então desde já Eu agradeço a todos E boa noite Passa já convosco Convidamos agora O pastor Márcio Cleida Silva Boa noite Passa já com todos Minha esposa fugiu Eu quero deixar aqui Um pouquinho do que essa igreja fez Antes de eu nascer Porque a minha família Era de uma religião Afro-brasileira E quando essa igreja chega Já chega com estratégia Não com nome de quadrangular Que eu fui conhecer quadrangular Eu já estava com 11 anos Porque nós conhecemos Como cruzada E essa cruzada chega Ali na Na beira-mar Minha mãe contava essa história E minha mãe criou nove filhos E ela tinha um problema Com o alcoolismo Mas ela entendeu que O melhor caminho Era colocar os filhos dela Na igreja E a igreja escolhida Foi a igreja da Evangelho Quadrangular Quando ela pensou Que seria um trabalho Diferente Um trabalho espiritual Afro-brasileiro Ali na beira-mar Que ela foi pra lá O pastor Botou a mão na cabeça E saiu tudo Quanto é espírito Maligno do corpo Da minha mãe Então assim Morando no morro Pobre Negro Essa igreja Que começou a direcionar A nossa família E Eu vou fazer Onde que vem 42 E há 42 anos Eu sirvo A igreja do Evangelho Quadrangular Tenho orgulho Dessa igreja E propostas Sempre vieram Ah, sai Ah, vai embora Não aguenta não Mas uma das coisas Que eu aprendi Na doutrina Que existe uma parte Que é o amarelo Que é o que Jesus batiza No Espírito Santo E o batismo No Espírito Santo Que traz esse equilíbrio Na minha vida Que me faz caminhar Que me faz entender Que com todas as diversidades A nossa igreja Faz 64 anos Mas com todas as lutas Está salvando famílias Está salvando vidas E é por isso Que eu me orgulho É por isso Que eu tenho o prazer De ser quadrangular Minha mãe já não está mais aqui Não faz presente E a gente Nesse período A gente começa a entender Que muitos projetos Foram feitos Para que a quadrangular Chegasse Até aqui Onde nós estamos hoje Muitos tentaram Foram bastante batalha E eu fico feliz Por estar aqui Porque o vereador Rogério Ele conseguiu Foi no tempo de Deus E está aqui E hoje eu tenho muito orgulho Em falar A nossa igreja Consegue Alcançar Coisas além Por intermédio De termos um representante Onde nós estamos aqui Não só para comemorar Mas também para lembrar Que essa porta está aberta Porque nós temos O nosso representante Aqui na igreja Então quero agradecer a Deus Primeiramente por estar Nessa igreja há 41 anos E quero agradecer a Deus Que no tempo dele Nós conseguimos chegar aqui E quero agradecer a Deus Que nós estaremos aqui No ano que vem Comemorando Mais uma vez Por honra e glória a Jesus Eu agradeço pela oportunidade Amém? Terminada As falas Convidamos agora O vereador Rogerinho Para tomar a frente Para darmos início A entrega das homenagens Convidamos também O pastor Adriano Para fazer parte Da entrega Na verdade O vereador Roger Já é o primeiro homenageado Então ele já recebe Já fica lá por baixo mesmo Exatamente Então está convidada A missionária Andréia Para fazer a entrega Do diploma De João Romero O pastor Adriano Barcelos Fraga Convidamos agora Para receber O seu diploma De Honra ao Mérito O pastor Anderson Nunes Delfino Nosso próximo homenageado É o pastor Luciano Rodrigues Convidamos agora Para receber o seu diploma O pastor Márcio Cleida Silva O próximo pastor A receber homenagem É o pastor Juarez Bernardo da Silva Não puderam comparecer Mas também receberão Certificados Pela assessoria Do vereador Ou o próprio Vai entregar em mãos O pastor Cristiano Fernandes A pastora Magnória Da Cruz Nascimento E a pastora Marilene Balbino Ferreira Fica aqui o registro Desta casa de leis A gente convida o vereador Para tomar de volta O assento Na mesa de honra De onde poderá Proferir suas palavras De encerramento Desta sessão solene Nós guardamos Uma surpresinha Agora para o final Todo mundo que faz Aniversário Normalmente Canta-se parabéns Então eu gostaria De estar pedindo A assessoria Para trazer o bolo Aqui Nós vamos cantar O parabéns Para a igreja Do evangelho quadrangular Quem concorda Diga amém Amém Então eu peço Para que todos Se coloquem de pé Aqui nós vamos Trazer a igreja Vamos cantar Um parabéns Bem alegre Que eu acho Que essa nossa igreja Ela merece Está onde? Eu acho que é melhor Aqui Eu acho que aqui é melhor Aqui É só um bolinho É todo mundo Mas todos a igreja Vai missionário Puxa aí missionário Tem a vela ainda Tá certo O casal Acho que representando As mulheres e os pastores E todos os membros Para soprar a velhinha Parabéns Gente eu gostaria De estar agradecendo A presença de todos vocês Muito obrigado A todos os pastores Que estão aqui A todos os membros Que vieram prestigiar Essa homenagem Daqui a pouquinho Nós vamos Estar comendo o bolo O pessoal já vai cortar Ali o bolo Então assim Hoje você vai ter A oportunidade De nessa sessão solene Estar degustando Aí um bolo Nas cores da igreja Ainda lá Fizeram 64 anos Então assim Eu quero agradecer vocês Gostaria de agradecer Também a minha assessoria Que chegou aqui cedo Esteve apoiando Em massa Aqui essa sessão E assim Eu quero agradecer vocês Pela organização Pelo trabalho também Desse evento No mais Boa noite a todos Que Deus abençoe A todos vocês Não esqueça de orar por mim Que eu sempre estarei Orando por vocês Deus abençoe E gostaria de convidar vocês Aqui na frente Para a gente tirar uma foto Única Antes do que comer o bolo Todos aqui na frente Obrigado Tchau 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 Tchau